Direto de Interlagos para mais uma etapa da Carteiras, aqui sou eu Pedro Rodrigo e vamos ver os melhores momentos e a entrevista com os vencedores, vamos aí! Acelerando na pista, hoje não tem pra ninguém, o asfalto é cinza, a direção vai além, só a força do vento que te leva à frente, no toque beat do meu carro sempre estou prefeito, com a chegada em vista eu penso fundo na reta, o giro vai a mil, hoje o pódio me espera, intensidade e adrenalina vira pura emoção, da licença toda a pista vai ser o que eu vi, oh! O bom é se realizar, no sentido da vida buscar, a frente sei que vou chegar, no sonho peor Acelerando na pista, hoje não tem pra ninguém, o asfalto é cinza, a direção vai além, só a força do vento que te leva à frente, no toque beat do meu carro sempre estou prefeito, com a chegada em vista eu penso fundo na reta, o giro vai a mil, hoje o pódio me espera, intensidade e adrenalina vira pura emoção, da licença toda a pista vai ser o que eu vi, oh! O bom é se realizar, no sentido da vida buscar, o bom é se realizar, no sentido da vida buscar, com a asa sei que vou voar, pro primeiro lugar! O bom é se realizar, no sentido da vida buscar, o bom é se realizar, no sentido da vida buscar, com a asa sei que vou ir, oh! Na frente sei que vou chegar No sonho melhor O bom é se realizar E o sentido da vida buscar Com raça sei que vou voar No primeiro lugar No primeiro lugar Acelerando na pista Hoje não tem pra ninguém O asfalto é cinza A direção vai além Sou a força do vento Que te leva a frente O toque pit do meu carro Sempre estou prefeito Com a chegada em pista Eu penso fundo na ré O giro vai a mil Hoje o voto estrela Invencidade, adrenalina Vira pura emoção Da licença eu tô na pista Para ser o campeão O bom é se realizar E o sentido da vida buscar Na frente sei que vou chegar No sonho melhor No sonho melhor O giro vai a mil Onde o foco me espera Intensidade, adrenalina Vira pura emoção Da licença eu tô na pista Para ser o campeão O bom é se realizar E o sentido da vida buscar Com a asa sei que vou voar No primeiro lugar O bom é se realizar O sentido da vida buscar Na frente sei que vou chegar No primeiro lugar Fala galera Eu tô aqui com a Laila Vencedora da categoria light Aqui da Carteiras Conta um pouco Como foi essa prova hoje? Foi muito boa Competir com grandes pilotos E uma dela é a Claudinha Que ficou em segundo Não consegui chegar no pilotão Que elas estão graduadas Corremos todo mundo junto Mas eu gostei muito da corrida Aprendi bastante E o melhor foi ter ganhado E quando é a próxima agora Nesse calendário? Carte dos Amigos Dia 17 de maio Na Granja Viana Estarei lá Tá certo Parabéns por hoje E por a sorte na próxima Laila aqui no Portal High Speed Muito obrigada Fala galera Eu tô aqui com a Gabriela Eu tô aqui com a Gabriela Vencedora da Novatos Gabriela Conta um pouco Como foi a sua prova hoje? Ah, foi uma prova difícil Assim, no começo Mas depois que eu consegui Abrir um espaço Contra a segunda colocada Foi até mais tranquilo Mas eu já corro Faz um tempo com meu pai Ele é um ótimo professor Aí é bom ter um coach Dentro de casa Porra, de graça ainda E quando que tem mais etapas? Você só tá correndo nesse campeonato? Tá fazendo outro? Tô fazendo outro com meu pai Que é da P7 também Que é todo mês Todo mês? Todo mês Então, parabéns pela vitória de hoje Boa sorte na próxima etapa Com o paizão lá Ah, obrigada Gabriela Aqui no Portal High Speed E assim se encerra Mais uma etapa aqui da Carteiras No Cartódromo Ayrton Senna Aqui em Interlagos Muita disputa Vocês escutaram É a palavra das vencedoras Espero que vocês tenham gostado Sou eu, Pedro Rodrigo Aqui pro Portal High Speed Pra High Speed TV Sempre lembrando Curta, compartilhe e comente Tchau, tchau galera